Ah, tão linda É demais Não é minha Nem há paz Brilha o chão quando ela passa Deixa atrás de si o amor Como o fogo de uma fada Sobre a perfumada flor Quero lhe dizer algo que vou fazer Não posso Vim sem saber o que aconteceu Desloco Para o tempo todo assim Vejo a minha alma subir Do meu corpo sinto sair Como uma viagem astral Ah, que impera Tê-la aqui Bem de perto Só Pra mim O que é tão diferente No seu jeito de viver Tanta gente em minha frente Mas só ela eu posso ver É tão natural tudo num lugar mais certo E biotizado sem ar A magia desta paixão Faz eu não querer acordar Bate forte o meu coração Fora de mim Fora de mim Fora de mim Fora de mim Você 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 me põe fora de mim Você me põe fora de mim Fora de mim, fora de mim Você Fora de mim, fora de mim Fora de mim, fora de mim Você me põe fora de mim Você Você me põe fora de mim Você me põe fora de mim Você me põe fora de mim